Oi, crianças! Eu sou a Favon e hoje eu vou contar uma história muito bonita, lá do começo do mundo, crianças. E hoje aqui eu vou estar aqui com as minhas netinhas. Essa daqui é a Miri, essa daqui é a Cirila, essa é a Jade. E crianças, essas duas daqui são gêmeas. Essa daqui é a Viviane e essa daqui é a Bíblia. E vocês aí de casa, espero que vocês gostem da historinha da Favon. É lá do começo do mundo, o Adão e Eva. Imagine o paraíso que Deus criou o Adão e Eva. Rios cheios de peixes, coloridos, lagos azuis, relaxantes, flores perfumadas, frutas doxinhas, animais de encalhões e estrelas no céu. O planeta Terra tinha paz, absurda, absurda. Eva gostava de passear pelo jardim do Edro. Um dia encontrou uma cobra danada, irmã. E falou com ela, Por que você não come o fruto desta árvore? Eva respondeu que Deus deixou eles comerem todas as frutas, menos as de aquelas árvores. Que era a árvores do conhecimento do bem e do mal. A serpente argumentou que se eles comessem aquelas frutas, teriam a mesma sabedoria que Deus. Eva pegou uma fruta e comeu. Depois deu o pedaço do Panadão, que também mordeu uma fruta proibida. Imediatamente eles perceberam o erro cometido. Viraram, viram que estavam luz e envergonhados. Ficaram, fizeram roupas com folhas baixas se esconder. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, colocou querubes em uma espada que dava voltas sobrenaturais. Guardando a árvore da vida, ninguém podia chegar perto dela. Adão e Eva, morando fora do paraíso, precisavam trabalhar para conseguir alimento. Quando eles pecaram, os animais que antes só comiam ervas, passaram a comer uns aos outros. Todo mundo, todo mundo. Adão e Eva tiveram um filho, que se chamou Caim. Mais tarde, nasceu Abel. Deus gostou muito de Abel. Caim não aguentou. Tanto ciúme. Armou um oscilado, encontrou seu irmão e o matou. Desde aí, a morte passou a existir na terra. Mais uma vez, Deus precisou castigar a família de Adão. Que pena, ele mandou Caim embora, para bem longe do Jardim do Éden, lá para as terras do horizonte. A partir do pecado de Adão e Eva, o mundo passou a viver cheio de corrupção. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Com tristeza, decidiu que era hora de acabar com tudo. Ele não gostava de ver o que estava acontecendo. O povo não escutava. As pessoas faziam só o que queriam. E seus corações só moravam a maldade. Assim, ele resolveu castigar a terra com dilúvio. Mas isso já é outra história. Então, crianças, gostaram da história de hoje? Eu adorei. Era uma história muito bonita. Mas, netinhas, vocês aí também viram, né? A gente não pode desobedecer a Deus. Não é? E se a gente desobedece a mamãe e o papai, a gente também está desobedecendo a Deus. Porque Deus escolheu o papai e a mamãe para ser sua mamãe e seu papai para cuidar de você. Por isso, crianças, nunca desobedeça a sua mamãe e seu papai. Porque senão você também vai estar desobedecendo a Deus. E, crianças, tchau. Até a próxima historinha. Dá tchau, netinhas. Tchau. E, crianças, se vocês também gostaram da história de hoje, espere aí até a próxima história. E aí, crianças, deixa aí o seu like para ajudar o vovô. E se inscreve no canal. Tchau.